Fala aí pessoal, hoje mais um vídeo aqui interessante que eu assumo muito você também Que é como ajustar o brilho do jogo pelo Game Turbo Estou usando aqui o Redmi Note 11S O jogo que eu estou jogando aqui é o Warzone Mobile Eu estou jogando aqui uma beta que eu ganhei para participar A gente sabe que o gráfico está assim, mas enfim Então, para me perguntar como eu vou ajustar o brilho pelo Game Turbo Não preciso descer aqui a minha aba, né? É muito simples A gente vem aqui no cantinho direito, na sabinha aqui do Game Turbo Aqui vai ter não perturbo, captura de tela, gravação Vou correndo aqui para o lado Lá, passo pelo fim, vai estar aqui, ó O brilho de uma lâmpada aqui, brilho Vou apertar aqui E aqui vai estar, ó O meu brilho aqui, ele está na metade Quer dizer, eu posso botar, ó Abri aqui novamente O brilho mais alto Ou mais escuro Vou botar ele aqui, pronto Na metade O brilho aqui está bom Então é isso, pessoal Se você tiver alguma dúvida de como aumentar Vê esse vídeo E também Compartilhe também o canal Se inscreva E o importante também é deixar o like E também comentem aí Então é isso Falou, até a próxima Tchau